O Castelo Encantado Oh, mamãe! Choramingava Zippy, enquanto sua mãe, a Madame Samovari, enchia de água o esfregão. Por que tenho que tomar banho? Vamos, vamos, Zippy! Disse a Madame Samovari, enquanto esfregava Zippy com uma esponja. Você vai querer estar especialmente lindo amanhã, que é o seu aniversário. Não? Sim, riu Zippy. Você me faz cosquinha! Disse ele, enquanto a Madame Samovari o secava bem com uma toalha. Muito bem, já terminamos, disse a Madame Samovari. Olhe, Bela! Exclamou Zippy, quando Bela entrou na cozinha. Estou limpíssimo! Bela riu. Você está lindo, disse. Está emocionado com o seu aniversário amanhã? Muitíssimo, exclamou Zippy. Minha mãe disse que passaremos o dia brincando, não é, mamãe? A Madame Samovari concordou. Você acha que também terei bolo de aniversário? Perguntou Zippy a Bela. Bem, não sei. Disse Bela, piscando um olho para a Madame Samovari. Acho que você tem de esperar para ver. E então, Zippy bocejou. Bem, Zippy, já é hora de ir para a cama. Bom, disse a Madame Samovari, enquanto dava uns empurrõezinhos até o armário da porcelana. Como eu vou conseguir dormir estando tão agitado com o meu aniversário? Perguntou Zippy, bocejando novamente. Oh, com certeza você vai conseguir. Disse a Madame Samovari, dando-lhe um beijo. Boa noite. Boa noite, Zippy, disse Bela. Boa noite. Respondeu Zippy. Tinha as pestanas pesadas e num segundo já dormia profundamente. Zippy acordou algumas horas depois. A cozinha estava muito escura. Não entrava luz nem pela porta do corredor. Todos devem estar dormindo, pensou Zippy, enquanto piscava adormecido. De repente, ouviu um rangido longo e lento e depois um som metálico. Deve vir para a venda dos talheres, pensou Zippy. Quem está aí? Sussurrou Zippy na escuridão, mas não obteve resposta. Logo, o ruído parou e em seguida começou de novo, desta vez mais rápido. Zippy estremeceu. Saia e apareça! Disse, tentando ser valente. Desejava que tivesse alguma luz na cozinha. De repente, a gaveta se fechou. Logo, Zippy ouviu passos e o som da porta se fechando. É melhor eu ver quem é. Disse Zippy, enquanto saltava do armário da porcelana. O que aconteceria se fosse um fantasma ou um monstro? Bom, avisarei mamãe e a Bela e elas acordarão a fera. Zippy estava convencido de que a fera assustaria qualquer fantasma ou um monstro que entrasse no castelo, desde que a avisasse a tempo. Zippy desceu da mesa com cuidado e foi dando pulinhos até o corredor. Alguém tinha se esquecido de fechar as cortinas e a luz da lua iluminava sua passagem, mas Zippy continuava sem enxergar bem. De repente, a madeira do piso rangeu. Zippy se escondeu atrás das cortinas. Logo, ele escutou vozes. Bem, vamos! Disse outra voz. Os outros estão esperando! Outros? Pensou Zippy. Por acaso, a casa estaria cheia de fantasmas e monstros? Ele tinha muito medo. As madeiras do piso de cima fizeram outro rangido. Os fantasmas e monstros estão por todas as partes! Pensou Zippy. As criaturas subiam pelas escadas. Zippy pôs a cara para fora da cortina para ver como eram. Mas continuava tudo muito escuro e Zippy não podia ver bem. Se quisesse ver melhor as criaturas, teria de segui-las até o andar de cima. A pequena xícara subiu as escadas aos pulinhos. Quando chegou ao segundo andar, parou. Viu uma sombra longa na parede. Deve ser um dos monstros! Pensou. Era enorme. Tinha uma cabeça grande e garras afiadas. Dava mais medo do que a fera. De repente, a sombra do monstro desapareceu num quarto. Zippy tinha de ver como eram os monstros. Então decidiu entrar no quarto também. Respirou fundo e pulou até a porta, deixando-a aberta. Quando viu o que tinha dentro, ficou sem ar. Zippy! Exclamou Bela. O que você faz em pé a essa hora? Meu Deus! Exclamou o horloge, o relógio, enquanto deixava cair o presente que carregava. Ainda não terminamos a decoração para a sua festa surpresa de aniversário no café da manhã. Festa surpresa? Perguntou Zippy. Quer dizer que não há fantasmas nem monstros? Meu Deus! Não! Disse Lumière, o candelabro. Por que vocês estavam na cozinha? Perguntou Zippy. O horloge levantou umas tesouras. Precisávamos da tesoura que estava na gaveta de talheres! Explicou. Para cortar a serpentina! Bela começou a rir. Bem, disse ela. Acho que foi uma surpresa de verdade. Zippy sorriu. Estava feliz que a surpresa era uma festa e não um monte de fantasmas e monstros. Obrigado a todos! Disse ele feliz. É a melhor festa surpresa de aniversário que eu já tive! Obrigado a todos!